Gente, eu queria perguntar sobre a morte do policial federal que o senhor já deve ter acompanhado. A CPI, por enquanto, acha que é um caso só para a polícia, ou se tiver algum elo na investigação apontando, ligação da quadrilha, entra no caso. Qual que é a avaliação? Inicialmente é um caso, obviamente, da polícia. E se a polícia, eu já acionei os órgãos de acompanhamento da Polícia Federal, nós temos à disposição delegados da Polícia Federal que estão à disposição da CPMI, são profissionais da mais alta competência que estão à disposição da CPMI e que vão acompanhar os procedimentos de investigação da morte do agente da Polícia Federal e vão, de outurnamento, prestar esclarecimento a respeito do inquérito à presidência e, de acordo com o desenrolado dos fatos, a presidência tomará as oportunas providências necessárias ao fato. Se houver algum tipo de envolvimento com o fato determinante, nós já veremos de tomar as providências necessárias. E aí entra para a CPI? Eu não tenho o que achar. Quem tem que achar é a polícia. Nada. Isso é o trabalho da polícia. Mas se houver essa ligação, a CPI entra no caso? A polícia é quem tem que me dar as respostas. Sim, mas se houvesse a polícia dessa... A polícia oferecendo as respostas, nós tomaremos as providências. O trabalho será da polícia. A polícia é que vai me dar as informações. Se a polícia te dá essas informações... Eu não posso antecipar o trabalho da polícia. Se houvesse informação, realmente for confirmada por um inquérito, como é que a CPI poderia investigar, chamando as pessoas, qual seria uma medida nesse caso? Então, nós vamos aqui estar assumindo o trabalho de investigadores. Então, assumindo o trabalho de investigadores e, ao assumir o trabalho de investigadores, pensando assim como investigadores, acontecendo isso, nós tomaremos efetivamente as providências. Quais seriam as providências? Tomando o caso como um caso de CPMI. E aí, chamando as pessoas e fazendo, imaginando dessa forma. Mas, tudo isso é exercício de investigação. Mas esse exercício de investigação não nos cabe. Cabe a Polícia Federal fazê-lo. Presidente, eu queria perguntar. Ontem, a cúpula do PSDB se reuniu num ato de desagravo ao governador Marconi Perillo e acusou a CPI de estar atuando partidariamente para blindar o PT e está usando o governador como foco da investigação para concentrar as críticas no PSDB. Como é que o senhor responde a isso? Existe algum tipo de direcionamento nos trabalhos da CPI? Não há nenhum direcionamento nos trabalhos da CPI e eu respondo pela presidência. A presidência, ela tem agido de forma reta, absolutamente isenta. Não tem tido nenhum tipo de ataque e a própria nota do PSDB não menciona esta presidência, efetivamente. Até por um resguardo e por um sentimento de justiça, é o partido. Os ataques são políticos e a gente respeita posições políticas. A condução da presidência é uma só. No exercício absoluto das definições de plenário. As definições de plenário são decisões colegiadas e a presidência cumpre. Mas, ao atacar o relator, também não deixa de atacar a CPI, não é, presidente? O relator é um membro da CPI, tem as suas posições que iam de ser respeitadas, o relator cumpre um plano de trabalho e esse plano de trabalho vem sendo fielmente cumprido pelo relator. Eu vejo o relator, no exercício delicado das suas tarefas, tem procurado cumpri-las com absoluta isenção. Ele é atacado e, dentro de um contexto efetivo, que a geografia regional do fato determinado se impõe, a organização criminosa se estabeleceu majoritariamente dentro do Estado de Goiás, e aí, dentro do Estado de Goiás, as pessoas muito mais inquiridas são do Estado de Goiás. O núcleo dessa organização criminosa é o Estado de Goiás. Pois não? Yara, por que você está aí? Não está mais a próxima? Todos os requerimentos, Yara, eles são dados e tratados da mesma forma como eu venho trabalhando e vocês já conhecem. Aqui não tem requerimentos tratados com prioridades. Alguém de vocês, mais ansioso, quando eu estava lendo e eu não identifiquei, perguntava ou se antecipava a fazer uma pergunta. Como ficam os 280 requerimentos não votados? Não sei quem falou, mas quando eu estava lendo eu vi. Ficam da mesma forma, na próxima reunião administrativa, pauta aberta, pauta aberta. Então, 280 foram votados, 715, são 715, já foram votados 415, 480 aprovados. 280, como fica? 280, pauta aberta, vamos votar. Aí, os 280 estarão para ser votados e este, da reconvocação do Perilo, Yara, vai estar entre os 280. Então, nós estaremos aprontando a pauta dos 280 e aí, como não há requerimento de prioridade, não há pauta feita previamente e essa presidência nunca exerceu o direito que ela tem de aprontar uma pauta prioritariamente ou, de forma preventiva, expondo a pauta um dia antes para que se possa incluir requerimentos de pauta. Então, a presidência traz a pauta e, de acordo com as lideranças, vota. Então, os 280 vão estar na pauta da próxima reunião. Presidente, na... Presidente, na... Vamos organizar. A gente tem aqui... Vamos me lembrar aqui. Vamos me lembrar aqui de uma... Tem alguma questão de ordem aí? Pelo amor de Deus. Me deem pelo menos 15 dias para não vir essa palavra. Para não ter o regimento. Disseu. Ele já usou o artigo 14. O meu é pela ordem. Não tem artigo 14 aí, não tem, não. Meu é pela ordem. Presidente... Deixa eu falar. Hoje eu comecei a preparar o calendário de agosto. Eu tive uma reunião prévia com o relator Odair. Ele, inclusive, pediu desculpa. Eu chamei para vir aqui, mas ele está com uma reunião com o ministro Pepe Vargas, um almoço com o ministro Pepe. Ele disse que ontem já falou com vocês e se sentia já... Satisfeito por ter estado com vocês ontem. E eu disse, então, está bom, mas fica o convite. A presidência gosta muito do relator e trabalha muito com ele. E essa sinergia é muito positiva para que a CPI tenha o ritmo que eu desejo. Mas eu estive com ele logo que cheguei de Estado. A gente está preparando uma pauta comum. A próxima semana eu já divulgo a pauta de agosto. Já estou informando aos senhores que a pauta de agosto eu já divulgo na próxima semana. A pauta de agosto já tem reuniões previamente marcadas. Sete e oito. Nós estaremos à pauta de agosto, para que eu seja didático e facilite o trabalho dos senhores. Nós vamos ter reuniões nas terças à tarde e nas quartas pela manhã. De agosto, todas as semanas, independente de Câmara e de... Deixa eu ver minha colinha que eu fiz hoje aqui. Vou ter sete e oito, quatorze e quinze, vinte e um e vinte e dois e vinte e oito e vinte e nove. Obrigado. Obrigado.